Essa música originalmente foi gravada com o Celso, Bruce Boy e Cazuza, em dueto, e aqui vai ganhar essa interpretação aqui. Bom galera, Surubi Motofest, muito legal. Ele conhece o caminho, e sabe usar um cânibet, inimigos da sociedade, que chance eles têm contra tudo? Você sempre falou, mas agora não quer saber. Eu não conheço o rosto, não acredito que eu amarelo. Marginal, 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 Marginal. A tua voz não trabalhava pra você virar um marginal. É certo que você nada fez, eles te mandam pra perder outra vez. Mas quando a rua estiver até certa, ninguém vai nos ver. Nós vamos fingir, nunca mais vou dizer. Marginal, 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 Marginal. Marginal, Marginal. Marginal, 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 Marginal. A tua mãe não trabalhava pra você virar um marginal. Eu sou. É sério? É sério que você nada fez, eles te mandam pra perder outra vez. Mas quando a rua estiver deserta, você vai viver Mas todos fugirem, não foi para conduzir Marginal, Marginal Marginal, Marginal Marginal, Marginal 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 Marginal